Por que que todo mundo quer ativar o arquétipo da Cleópatra? E por que que eu não ativo? Hoje você vai ficar sabendo. Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Samanta, sou a terapeuta holística, terapeuta vibracional, terapeuta quântico, articulturiana, enfim. Pode me chamar do que você quiser, eu estou aqui simplesmente para te ajudar nesse processo de transformação de vida. Então aqui o Papo é Galáctico, vamos falar também sobre o Programa Alimentar Rolitrinta, que também transforma vidas e vivo isso, ensino meus clientes a viverem isso e espero que eu possa passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Vamos para o assunto de hoje. A dúvida que eu sempre tive foi o seguinte, por que que toda mulher quer ativar a Cleópatra? Então eu fiz algumas pesquisas, eu fui atrás para tentar entender isso e... Então primeiro de tudo, nesse vídeo eu vou dar a minha opinião do que eu estudei, do que eu observo, que minhas clientes buscam e óbvio até do que eu busco, né? Sou mulher também, eu entendo vocês. Então vamos entender um pouco sobre a história da Cleópatra. Ela foi a rainha mais famosa do Egito e ela é uma das mulheres mais conhecidas da história da humanidade. Gente, ela era fluente em nove idiomas, tem noção? Conversava de igual para igual e negociava com outros representantes, outros líderes. Então assim, autoconfiança ela tinha, inteligência ela tinha, era muito estrategista e também era extremamente sedutora e rica. Então só de ouvir até aqui, né? Até eu falei, nossa, eu quero tudo isso para mim? Óbvio que eu quero. Mas ela teve seus altos e baixos em todo o seu reinado, porém ela tinha uma imagem de mulher forte, mulher decidida, mulher ambiciosa, independente e que foi capaz de transitar com igualdade entre os homens. Então, né? Acho que até aí já deu para vocês entenderem. As mulheres, elas buscam essa energia da Cleópatra por achar que ela tinha o pacote completo. Uma mulher forte, respeitada, estrategista, sedutora. Gente, até eu ativaria. Então ela conseguia praticamente tudo. Porém, na minha opinião, essa luz dela é um pouco contraditória, porque ela nunca comandou sozinha, ela sempre teve um homem com ela. Isso é ruim? Depende de onde você está no momento. O que eu sinto sobre essa energia dela de sempre ter homens aos seus pés era muito mais por interesse do que pelo poder que ela tinha, né? Do que por ela mesma, porque ela nem era bonita. Ela não é essa Cleópatra do Hollywood, não, tá? E o que eu observo de padrões de pessoas que eu atendo é uma sede por encontrar um parceiro amoroso para se sentir completa. Quando, na realidade, você precisa se sentir completa sozinha e então encontrar uma pessoa que vai somar e não te completar, tá? E aí tem a sombra dela, que ela traz o quê? Azar, competitividade, arrogância, além de não saber lidar com rejeições. Então assim, eu simplesmente não consigo ver tantos benefícios desse arquétipo e eu tenho zero vontade de ativá-lo. E a longo prazo, eu acredito que não seja benéfico. Ah, Samantha, mas você sempre fala que precisamos trabalhar as sombras. Sim, eu falo. Mas competitividade e arrogância, eu consigo trabalhar com outros arquétipos. E o azar dela é uma coisa que eu, pessoalmente, eu não quero trabalhar. Eu prefiro muito mais utilizar o arquétipo da Lilith com uma combinação de um arquétipo de animal. Mas, gente, isso sou eu falando, tá? Eu já ativei, muitas vezes, a Cleópera para clientes, mas eu fico ali, ó, acompanhando bem de pertinho. Porque eu preciso trabalhar essas sombras que vão surgir, porque surge, tá? Em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre lá do Luz e Sombra de outras rainhas ou mulheres como Nefertiti, Afrodite, até a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe? Não sei. E semana que vem, vai para o canal o vídeo sobre a Lilith, Sombra e Luz dela e a minha experiência com ela. Então, fiquem ligados, tá? Agora eu quero saber de vocês. Já ativou a Cleópatra? O que você sentiu? E quais os motivos que te levaram a ativar esse arquétipo? E por que que, de repente, você não ativaria esse arquétipo? Então, me conta tudo nos comentários, que eu estou muito curiosa. Beleza? Beijos!